ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Oi, Serlina. Ai. Tudo bem? O que foi? Ai, eu acho que fiz um ginástica errado, eu tô toda... Mas você sabe que exercício você consegue imaginar qual que foi? Ah, deve ser um agachamento, alguma coisa assim, que aí você sabe, fiz postura errada. Mas você fez hoje? Eu faço todos os dias. Então, mas diga, será que não foi da nossa gravation? Porque teve uns negócios, você viu uma agitação. Que nós fiz, né? Ainda bem que eu não fiz o copo. Então, nossa, não. Quarta-feira que vem. Aguarde. Se vocês se divertirem metade do que a gente se divertiu, você tá com o dia ganho. Verdade, né? Foi gostoso, né? Corrimos. Eu me joguei no sofá pra rir. O seu é. Eu chorei. Eu chorei. Eu não tinha condições que tava acontecendo esses dois. Será que gravaram tudo como aconteceu? Ai, Deus queira, né? A leveza dos movimentos. Porque o esforço foi quase um cisne negro. Assim, o balé, né? A leveza, como você falou, dos movimentos. A leveza dos movimentos, a coordenação. Tudo. E a feminilidade, né? Isso sempre. O mais importante. Isso sempre. Isso a gente não pode esquecer, né, Hitor? Com toda certeza. Bom, outra coisa que a gente esquece é fofoca boa, né, Hitor? É fofoca. Vamos começar pela Andressa Uraque? Bom, deu o que falar, porque a Andressa Uraque, ela foi lá no De Noite, lá do Danilo Gentili, né? Sergi lá da TVS. E aí, quem deu essa notícia foi a turma lá da UOL, e ela confessou, ela já havia dito, que ela fingiu ser namorada de um sertanejo, pra ajudá-lo na carreira. Ah. Ah, é? Chegou a cobrar 80 mil reais. Por? Por esse namoro. Ah, pra tirar foto do lado. Entendeu? A presença com ele, pra fingir que era namorada. Segundo ela, não era culpa do rapaz. Era culpa do pai. Culpa, quer dizer, era um pedido do pai. A ideia. Ideia boa, melhor. A ideia foi do pai do rapaz. A ideia foi do pai. Ela falou que é um rapaz? É, a gente descobriu, né, Hitor? Ela lá não falou. O que que acontece? Mas, ela disse que era pra transformar ele num cantor famoso, né, que o pai queria. Deu certo. Ele era anônimo. Aí falou, namora uma famosa pra você ficar famoso. Isso mesmo. A ideia do pai. A ideia do pai. Mas eu acho curioso, porque já tinha 80 mil. Pra bancar uma... O pai, né? É, mas já tinha ali um dinheiro pra falar, tô pra você, faz aí o que tem que fazer, tira fotos, o quê, e tudo mais. Segundo ela, na época, ela diz aqui, a tática funcionou. Bom, funcionou mesmo? O nome do... Porque o que que acontece? O único sertanejo que ela namorou foi um. Que é o? Aí fica fácil, né? É. Aí assim, fica fácil. Se chama Rafael Machado. Os dois trocaram juros de amor em 2013, segundo o Fuxico. Mas o caso, enfim, acabou. Não foi pra frente. É. E agora a gente sabe por que que não foi. É. Deve ter acabado a grana. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Eu não lembro. Eu não lembro desse moço. Se tiver aí uma música com o nosso sonoplás do moço Rafael Machado, cantor sertanejo... E um retrato, né, Heitor? Não, um retrato. Pelo amor de Deus. Um retrato também, boa. Pra gente ver a cara do ciclano. Eu tô vendo a cara dele aqui, mas ninguém tá. Então é verdade. Porque eu não lembro, gente. Não. Assim, de Rafael Machado. E ela já era famosa. Parece o nome de turma. A pergunta que eu quero saber... Ixi, Maria. É se... Será que com o Rafael Machado, ela já tinha um hábito que ela tem agora? Do leitinho? Ah, da mamadeira que você gostou, né, Heitor? Eu soube que vocês choraram de rir. Fica aí a questão. Será que ela tomava leite na mamadeira? Ó, segundo ela, esse hábito não, mas ela seguia a carreira na época de prostituição, né? Ah, quando ela tava com... Em 2013. Né? Ela tava com o Rafael. Que ela ganhou de 30 a 80 mil. 80 mil foi o mais alto que foi com Quem Vos Canta. É uma enorme ideia. Não, e a outra é poema, né? Vai, 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 vai. Vai, hoje. Cavalinho. Ei, mulheres! Tem um. Tem um. Popoque. Popoque. Vamos fazer a dancinha do Popoque. Ah, eu conheço. Ah, não. Eu conheço, sim. Por essa parte. Ah, vá. Juro. Do Popoque, do Popoque. Não, é assim, palmadinha. Palmadinha? Sim, calmadinha. Você me perguntou pra mim. Ah, peraí. É palmadinha, não é? Olha lá, é palmadinha. É tudo bem igual. Ó. Na palmadinha. Na palmadinha. Na palmadinha na bunda. Quem dá palmadinha no popoque. No popô. Ele dá a palmadinha no popô do cavalo. Heitor, você por acaso deu uma palmadinha no bumbum da cavalinha aquela vez que eu voltei? Que ela pulou? Não. Não. A gente não chegou nem perto do cavalo. Não. Aliás. A gente já tá achando que ia dar ruim. Já tava esquisitíssimo. Tudo bem, opa. Mas as músicas não são todas meio iguais? Que eu não sei mais disso. A base é a mesma, né? A gente ia pensar. A base é a mesma. A letra também é muito parecida. A letra também. A letra também. A letra também. A cara do moço, ninguém mostra. Ah, é. Se tiver uma foto, eu vou colocar. Ah, pode, né? Pode. Estamos falando do cantor Machadão. Não, e pra ele vai ser ótimo. Estamos falando dele. Você vê, não surtiu o efeito em 2013. Talvez surte agora. Agora. Aquele efeito retrativo, né? Bom, mas segundo ela, a tática deu certo na época. E ele não sabia. O pai aqui. O pai que fez a... Mandei a foto do grupo do Mulheres. Bancoar. Essa tática, essa ideia, como você falou, que eu achei melhor. Uma ideia. Uma ideia. Não deu muito certo, gente. Vamos ser sinceros. A gente ficou meia hora pra tentar descobrir. Eu lembrei por causa da palmadinha. Agora eu quero ficar. Quanto tempo a gente vai ficar? Quero saber, Leandro. Quanto tempo a gente vai ficar pra esquecer essa música que ficou na cabeça? Do Cavalinho? Do Cavalinho. Da palmadinha. Mas você esquece a idade? Tá. Hã? Tem gente que esquece a idade. Ah, eu... Você esquece a idade? Eu esqueci. Às vezes eu fico em dúvida. Outro dia me perguntaram quantos anos, né? Falei, 55. Ah, mas não é 53, né? Ah, não é 53. Olha lá, rapaz. Tirei, 55. Ah, lá. Esse é o sertanejo. Rafael Machado. É isso. Rafael Machado com o seu cavalinho. Pois é. Pra gente ter a cara do nome, né? Pois é. O culpado. O dito. Mas, enfim. Mudando já de assunto, Bebo. Eu acho uma graça que as estagiárias tudo dançando, as Júlio. Olha lá que graça. Elas estão tudo... Tudo elas pegam fogo. Elas são barato, né? Bem aqui, ó. Elas é o amor. Mas então, você confundiu dois anos, ele. Você aumentou dois. Pra mais, é. Pra mais. E você, minha senhora? Eu, 79. Bem vividos. É 79 agora, já? É, porque meu subindo tá 49, eu ponho 30 a mais pra não ter errado. Pra não ter erro. Vai, vai. Eu vou junto, é no mesmo dia, porque é muita coisa pra pensar, né? Só porque, gente, sabe o que aconteceu? Ai, gente, uma jornalista maravilhosa. Confundiu a idade. E aí ela foi falar disso no programa, ao vivo. A Maria Albertão. E foi maravilhosa. Eu adoro ela. Vamos ver a cena? Porque o que é legal é a gente ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Ai, que legal. Roda pra gente ver. Porque é muito bom. Ai, tá sem o vídeo lá. Mas enfim, mas enfim. Depois a gente vai mostrar o vídeo. Porque ela fala assim, ah, o ano da pandemia, todo mundo cancelou os aniversários e tudo mais. Ninguém fez aniversário. Aí ela começou a calcular. Ela falou assim, ah, bem, se ano passado eu tinha tantos anos, vamos supor, se ano passado eu tinha 48, então eu não fiz 49. Seria essa lógica. Só que ela falou assim, se ano passado eu tinha 48, então esse ano eu não fiz 59. E foi. Ai o pessoal que tava lá com ela virou pra ela e falou assim, você percebeu que você pulou 10 anos em um ano. Ai ela falou, eu fiz isso? Eu me deixo, eu fico tanto com as viajadas dela, mas assim, demais, porque às vezes ela vai longe, aí ela volta, assim. Ela não cantou que ela fez isso, mas enfim, eu ri bastante. Agora sim, BBB, bora falar de BBB. Vamos. Porque Boninho está seguindo Juliette. Tanto vocês falaram. Olha, ele ouve a gente, Serlina. Tanto vocês falaram ontem. A gente falou, deu broca dele, dele não seguir a Ju, a nossa cactuzinha. Tá seguindo Dona Juliette, sim. Acho bom. Ontem de madrugada, enquanto vi a festa, seu Boninho postou um vídeo em suas redes sociais falando da situação lá, da chamada da Juliette, da história da maquiagem. Nossa, ele tava na festa. E tava, viu, Serlina? E tava bem. Opa. Vamos ver o vídeo. Tinha cooler. Tinha cooler na casa dele. Liberaram o cooler. Vamos ver o vídeo. Gente, só agora eu entendi a história da Juliette. Que isso, tadinha, tava só maquiando. E não deixaram. Já deu uma bronca no diretor. Não pode, né? Tadinha. Ela pode maquiar o que ela quiser. Faz parte do jogo. Que coisa, né? Vambora. Inimigo do fim. Som rolando. Funk raiz. Pra aproveitar. Somzinho dentro da casa também. Será que eles acordam? Vambora. Ai, bonito. Tá legal? Tá legal. Essa festa tá legal. Tá maior legal? Eu e a Adriana Sonora. Pra cada momento. Tava animado, rapaz. Não. E ele tava no inimigo do fim, né? Que a turma não faz o chão. Já sou. Não, não furtava essa hora dormindo, porque... É, né? Tem o que fazer, né? Não sou ele que trabalha, não sou eu. Não sou obrigada. Não sou obrigada a companhia. Mas ele falou que deu bronca no diretor. É. Debochado. Foi debochado. Debochado. Quem que é o diretor, Serlina? De bronca no diretor. Não pode. Ah, tem bronca no diretor. É o diretor maior pra falar. Entra a voz lá pra falar não sei o que. É o rapaz. É o próprio. Ah, então. E aí, depois disso, ele lançou uma hashtag, que é Boninho, Cactus com Boninho, porque a Juliette, o emoji dela nas redes sociais é um cacto. E aí, cada torcida tem seu emoji, né? Que é o que representa... Já teve até briga disso, né, Ritor? Já teve até briga de emojis. A gente falou, ai, que bobeira. E aí, o dela é um Cactus, aí ele colocou Cactus com Boninho, virou uma hashtag, apareceu lá no programa da Fátima Bernardes, que era um dos assuntos mais comentados. E esse era o objetivo do Boninho. Ele falou, gente, se essa hashtag aparecer lá no telão da Fátima, aí a gente pode virar mais amigo. Uma coisa meio assim. Aí ele acabou seguindo a Juliette por conta disso, porque a hashtag foi parar nos assuntos mais comentados. Falou mesmo, né, de manhã, né, Ritor? Ela fala que... Claro, mas é do núcleo dele, a Fátima. Ah, é mesmo. Ah, entendi. Tem um dragão dele ali. Ana Maria, é. Fátima, é. Vai ela não falar. Ah, entendi. Ah, agora entendi, porque apareceu. Vai ela não falar. Aí apareceu lá a hashtag, e aí começou a seguir a Juliette. Então, essa história, aparentemente, tá resolvida. Os fãs da Juliette ficaram felizes, né, ficaram mais contentes, estão mais calminhos com essa história, porque tem os fãs da Juliette que são brabos. Ah, é? São meio brabos, sim. Ela é brabinha, né? Já arrumei até uns barracos no Twitter. Ah, é? Minha filha, eles xingam e descem lá dentro. É. Tem uma galera brava. Mas, enfim, vamos falar da festa um pouquinho, do que aconteceu, porque Regina... Ah, eu não vi. Como é que foi a festa? Ah, Grosso. Daqui a pouco. Ah, daqui a pouco, tá bom. Eu tava estudando. E eu quero que você analise o chapéu do Caio, por favor. Eu não vi nada. Então. Não vi rede social, não vi nada. Vou ver com vocês. Vamos contar, vamos. Até daqui a pouco. Eu não vi, não é porque eu não enxergo, é porque eu não tive tempo. No celular eu não vejo porque eu não enxergo. Até daqui a pouco. Ai, gente. Nós vivemos. Nós vivemos dentro, fora. É. Gazetolândia. Não, desculpa. Eu tô comenteco. Isso aí. Enfim, vamos falar da festa do Caio, gente. O chapéu. O meu Cris de riso. Ai, que ódio. Culpa da sua amiga. Culpa da minha amiga. Culpa da minha amiga. Culpa da minha amiga. Culpa da turma. Ai, tô pensando aqui. Aí eu falei, amiga, o quê, né? Você tá pensando? Ela falou, não, só tô pensando mesmo. Eu falei, amiga, o que é isso? Que louca. Mas enfim. O povo já tá, né? Sem o seu. Essa a Ju na mesa falou, tá todo mundo louco. Não é, Sernina. É isso. Vamos ajudar, vamos evitar a briga. Olha esse chapéu, se dá coisa de dor. Olha, Sernina, fala aí. Nós que é do interior, que eu tenho família de São José do Rio Pardo, né? Tenho conhecidos em Catanduva, como eu já te falei, Sede Rio Preto. Olha o tamanho do chapéu do Caio. Quanto maior o chapéu, menor a fazenda. Falei, sabia que ela ia falar isso. Por isso que eu falei. No interior, eles falam isso. Quanto maior o chapéu, menor a fazenda. Eu pensei que era um contrato. Não, então, por isso. Porque quem é rico, rico, rico mesmo, não... Nem usa. É discreto. No interior, é. No interior, não, não tenho nada, não. Não, tenho as terrinhas lá e tal. Aí vai ver? Esse é o rico. Gente, vivei na praia. Que usa o chapéu, nananana. Vai ver o que não usa o chapéu. É até usina, né, Sernina? Usina. Cara. Usineiro. 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 Mas, enfim, aí o que que aconteceu? E outra coisa que eu falei, é, perdão, então, estou muito interromptivo, me perdoa. Que eu achei que ele pegou esse chapéu também, que não é dele, Sernina. Eu acho que é do padre Alessandro esse chapéu. Pelo tamanho. Eu acho que ele pegou do padre Alessandro. Padre, fica de olho, o Caio pegou seu chapéu. Tá ali. Mas vamos aos acontecimentos da festa. Até que enfim, né? Deixa eu falar, velho. O que que aconteceu, gente? O povo tá pirando como todo mundo está no mundo, não é mesmo? O Gil está convicto que a Thaís não saiu, que ela foi pro paredão falso. Ah, é. Ah. Vai convicto com as 10, né, Sernina? Totalmente. Aí, o que que aconteceu? Começou a festa, começou a dançar, a curtir, comer uma coisinha, não sei o que, deu tempinho de festa, o Gil foi pra sala, a Pocah foi pra sala, a Camila surgiu ali no papo também, que me avisaram nas redes sociais, e o João também apareceu em devido momento ali na sala, falando com eles. Nossa, a festa devia estar animadíssima, porque foi todo mundo pra sala. Então, aí essa foi a impressão. Aguardar a chegada da Thaís. Pra começar a falar desse assunto da Thaís. Ah, acho que ela vai voltar, vamos ver. Não sei o que, tá esquisita. Isso porque a Juliette no quarto, né, Hector, ela já tinha dito assim, gente, bom, então se for paredão falso, nós temos que fazer o seguinte, vamos aguardar dois, três dias, a gente não fala mal dela. Oi. A gente aguardou, dois, três dias, a gente não fala mal dela, porque ela vai ouvir lá, e vai voltar e vai brigar com nós, foi mais ou menos isso. Então a gente espera, se em três dias ela não voltar, aí saca a língua. Tira o atraso. Aí puxa, né, e vai. Foi engraçado isso, né? Ela falou de brincadeira, mas ela é muito divertida. Eu acho que o paredão falso, eles vão ter que tomar muito cuidado, porque o povo vai começar até esse pensamento dentro do jogo. É por isso que ele tá com essa encadação, né? Foi, foi. E aí vamos ver a cena, porque a Juliette ficou irritada, porque o Caio ficou meio sozinho, né, ficou o Arthur ali com ele. Abandonaram, né? Ficaram meio com uma questão de abandono no Caio, e a Juliette ficou irritada com essa situação e foi reclamar com o Gil, vamos ver. E é verdade também, né? É verdade. É verdade, a Thaís não ia dar treta com ninguém se ela voltasse de um paredão falso. Falso, mas que não é o caso, né? Não é o caso. Saiu, pra valer, saiu, saiu, foi na Ana Maria, tudo, saiu. Sim, saiu, saiu. Né? Tipo assim, saiu. Aí, enfim, teve toda essa situação dos dois, eles acabaram discutindo mais durante a festa. A Juliette e o Gil? A Juliette e o Gil, por conta disso tudo. Parece irmão. Parece muito irmão. Parece irmão, né? Parece muito irmão. Ela querendo, né, auxiliar ele, né? Ajudar. Ajudar o amigo. Falar, amigo, para de ser doido, vamos ver como que foi a discussão dos dois. É irmão demais. É irmão. É muito irmão brigando. Ele tem uma carinha doce, o Gil, eu acho. O cabelinho. Eu gosto da carinha dele. O cabelinho. O cabelinho. A roupinha toda... Toda ruadinha. Parece aquelas roupinhas que a gente usava, a roupa de domingo que tinha, né? É, a roupa de domingo. Até tocar Britney Spears. Aí, Heitor, quer o teste? Ele pega fogo. Aí, meu bem. Aí é o Gil do Vigor. Aí é o Gil do Vigor. E o Viih Tube também estava atacada. Vamos ver agora uma conversa de Viih Tube? Olha ele. Com a Juliette. Menina, daí pra mais. Vamos ver uma conversa de Viih Tube com Juliette? Porque a Thaís saiu, né? A Viih Tube virou uma menina orfa, né? Ficou sem ninguém, né? Sem amizade. Sem amizade. Ficou perdida no mundo. Foi falar com Juliette. E foi trabalhar, né? Porque ela teceu ali alguns elogios pra Juliette. Vamos ver. Ai, como ela trabalha. Ela deve estar cansada. Ela deve estar cansada. Heitor, e cortaram a parte que ela falou. Porque ela falou que se ela fosse homem, Sergina, a Viih Tube falou que ela ia querer chamar João Pessoa. Não, ela não falou isso. Falou o quê? Desculpa? Ela não falou isso. Se ela fosse homem, ela ia chamar João Pessoa. Você lembra, Heitor? Gente. Você perde a piscina. Ela falou isso. E João Pessoa é o quê? Não falou. Capital da Paraíba. Quem é da Paraíba? Juliette. Você acredita? Olha onde chega. É um meme. É um meme só nas redes sociais. Tá bom. É só um meme. Pelo amor de Deus. Ela não chegou a esse nível. Ainda. O programa acabou, né? Acabou. Imagina a loucura dela. Aí a gente ia... Mas ela falou coisas ruins também ali. Porque ela decidiu avaliar a amizade ali do Gil com a Juliette. E daqui a pouco a gente mostra a opinião dela. Se é uma opinião verdadeira. Verdade. Ou se é uma opinião esquisita. A gente vê que a Serlina acha, né? Se foi do fundo do coração. Do fundo do meu coração. Do fundo da minha alma. Do fundo da minha alma. Ah, eu tenho que sair? Eu não tava sabendo. Eu não tava sabendo. Renata. No momento saúde, uns esclarecimentos sobre rinite. Que essa época do ano começa, né? Começa super. A gente tem, né? E torcentei, Serlina. Não. Nossa, né? Essa época, a polinização, né? Do polen. Não tem. E o dia normalmente tá quente, a noite tá bem gelada. Verdade. Essas mudanças interferem tudo. Mas, enfim, o que interfere também é que a gente vai falar da Vitube. Ah, o que agora? Interfere em tudo a dona Vitube. O que? O que? Porque ela foi falar com o Gil o que ela achava da relação de Gil e Juliette. Ah, é verdade. Foi assim, vou analisar. Do nada. Bêbada, né? Uau. Ah, é. Foi a primeira vez, não foi? O que? Que ela fica assim, meio altinha? Não, amiga. Lembra da primeira vez que ela deu até estrelinha, assim, machucou o pé? É mesmo. A última festa foi a dela, inclusive. É mesmo. Lembra? Ela ficou bem saidinha, assim, bem. Ela e o Gil. O Gil deu trabalho. O Gil vomitou. Essa noite? É, deu trabalho, deu trabalho. Bringou com a produção. Bringou com a produção. Tudo culpa na produção, né? Enfim, vamos ver o momento da conversa do Alí Vitu. Juliette e Gil. Vamos. Eu te amo. Me doeu. Ai, Vitu, você é muito jogadora. O problema é que ela tá jogando pra dentro da casa e ela esquece que tem público. Pô, é errada. A questão é essa, porque assim... Você pode enganar todo mundo lá dentro, mas nenhuma pessoa que fala... Pode ser uma estratégia. Não é uma questão de estratégia ser ruim, ser boa, não ser válida, não ser justa. Jogo é jogo e, assim, no dano tapar na cara, tá valendo. Mas, assim, o que ela tá fazendo, o público não reage de uma forma boa. Porque errada ela não está. Realmente teve uma época que ele teve... Vai dizer que ela se doeu como... Do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Do fundo do meu alma. Isso ela não se doeu, porque tanto que ela fez igual uma época com ela. Sabe se você tem uma ideia de como tava a Gil? Vamos mostrar um VT dele. O Gil? O Gil tava daquele jeito que eu quero ficar. Meio sóbrio. O jeito que eu quero ficar depois da pandemia. Exatamente assim. Aí, nesse retrato, deixa eu dar uma ideia de como tava o Gil, né? É isso, vamos ver. Olha lá. Beta, maravilhoso. Esse é o Gil no Vitor. Mudou tudo. Com banho do nada. Mudou tudo. Fez carinho no Arthur. Olha lá. Olha esse momento. E a Juliette lá, irmã, né? Do lado, falando. Juliette ajudou bastante. Ajudou porque na hora que passou mal, a Juliette que foi ajudada. E ele brigou com a produção? Por quê? Porque acabou a festa. Porque ele queria remédio, menina. Ele começou a ter ali a questão de quero remédio, porque eu tô furitando. Foi confeccionário. Ele queria remédio, foi bater no confeccionário, a porta tava fechada. Aí ele falou, ah, é? Então eu vou gorfar lá no quarto. Vou vomitar lá no quarto. Vocês vão me dar um remédio? Não acredite. Então vai pra aquele lugar, vocês, que me deu, vão se ferrar, a versão mais suja, né? Do vão se ferrar. E aí foi pro quarto mesmo, deitou na cama e falou que tá tudo girando. E chegou a passar mal mesmo? Ele chegou a passar mal. Eu não sei se ele passou mal dentro do quarto. Isso não tem como afirmar. Não, mas deitar e ver tudo girar já é passar muito mal. Mas que ele passou mal, ele passou mal sim. Ele deu uma gorfada. É daquelas que eu falei, né? Fofoca aí que dá vontade de pôr a mão na parede, assim, né? Pra ver se... Aí o Heitor falou que botou o pé no chão, né? O truque é o pé. É. O truque é o... Você deita e põe o pezinho no chão. Eu tinha um amigo que dormia abraçado com o vaso sanitário. Então, ó lá. Aí eu tô passando mal, eu já vou pra lá, ele já dormiu. É o precavido. É pra de faculdade, né? Faz muitos anos. Maravilhoso. Ele já ficava lá. Pronto. Sabe quem é maravilhoso também? Quem? Ana Maria Braga. Ela é. Ana Maria Braga hoje que estava com uma cara diferente no programa dela. Tava assim... Sabe quando você acorda meio irritado? Aí você faz bico. Aí ela tava? É. Ó lá. Você já acordou assim? Eu já cortei com essa cara. Gente, eu amei. Eu amei. Eu vi no Divas. Ah, é da máscara dela. Você acorda irritado. Aí você faz esse bico de... Gente... Me conta mais. Tá parecendo a boca da mãe do Viih Tube, que nós mostramos outro dia aqui. Tá lembrando, né? Aquela boca mais desenhada. Mas era a brincadeira da máscara que parece que tá sem máscara. Você vê a parte de baixo, é uma máscara. Parece que a máscara tá no queixo, né? Mas de fato, ela tá com o rosto ali. A Ana Maria Braga hoje também teve uma situação lá, gente, que ela precisou comer uma banana com uma pimenta, um molho de pimenta com tomate. Ela não gostou. Então, ela não sabia. Foi surpresinha. Tinha dois potes. Um era, se não me engano, era geleia de morango e tudo mais. Ah, que gostou. Surpresinha, assim. Ah, que gostou. Cinco câmeras na sua cara. Ah, então. Que gostoso, né? Rede Nacional. Vai. Come a banana com pimenta. E vamos ver. Uma foi. Um molhinho de tomate, um molhinho de tomate, gelinha de morango, isso aqui. Aí o outro foi esse tomate com pimenta. Com pimentinha. Aí ela quase soltou um palavrão no ar. Devia ter soltado. Ela falou cacilda, né? Mandou um cacilda. Cacilda. E aí precisou chamar o intervalo. Pra ela poder respirar. É, quando ela voltou, ela falou que tomou leite. Porque não é água, né? É, não é. Ah, é por conta da pimenta. Isso é perigoso. É perigosíssimo, verdade. Foi essa. Tive toda essa situação. Por conta da pimenta. Eu acho que ela ficou meio que estou aqui. Eu usaria uma máscara igual a da Ana Maria, mas com a cara dela. Ah, com a cara dela? Com a cara da Ana Maria. E com a mais ou menos. A gente quer a máscara da Ana Maria, não quero a minha cara, eu quero a cara dela. Essa cara de... Antipática. É uma cara zeda. Então, essa cara da máscara parece... Acho que foi depois da pimenta. Ah, é verdade. Vamos já ficar com essa cara. Eu queria essa cara. Antipática. Antipática. Não, e o colar com essa máscara. Então. Por isso que eu... É uma coisa incrível. Bem, gente, eu me vou me... Ah. Você vai se... Eu me vou me, tia. Eu me vou me. Não vai comer churros? Não, não vai. Ó. Ai, que delícia. Churros. Se estiver pronto, pega. Ai, faz tempo que eu não como churros. Nossa, eu tô bem. A Natália Tosato. Que legal, Celina. Tradicionarzão, aquele. Pá. Churrão. A gente vai comer quentinho. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, sacanagem com a gente também. Ai, legal porque dá pra fazer em casa, churros. É pra isso, pra fazer em casa. Eu pensei que era só naquela máquina mesmo. Não. Não. Ela vai ensinar a fazer a massinha, provavelmente, né? Que delícia. Agora, eu não sei que truque que ela deu. Desculpa eu te interromper. Você pegou o ar pra falar. Pra fazer essa ranhura. Ai, porque isso é da máquina. Não sei que truque. Se ela vai ensinar a gente a fazer desse jeitinho. Eu acho que é garfo. Ai, quando vejo pra mim. Deve ser garfo. A gente de azulzinho. A gente tá muito sintônicos. Amanhã é o último dia sem fefito? Ai, me lembro, Celina. Poxa vida. Porque faz tempo que não tem coco. Então, mas... Foram duas semanas sem coco. Não, semana passada foi coco todo dia. Por coincidência, lembra? Até na culinária salgada, eu tinha uma coisa com coco. Aí, essa semana... Gente, minha cabeça não lembra mais nada. Carol, já avisa o Vitor. Semana que vem, pode votar com coco. Carne com coco. Carne com coco. Enfim, a gente me segue lá nas redes sociais. É só colocar Arthur.aikmeda. Arthur com TH. E segue o Fofoca aí. Arroba Fofoca aí TV. Segue lá. Isso aí, querido. Pronto. Pronto. E... 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 E...